E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de regras. E hoje nós vamos pra regra desse carinha aqui, ó, o Mist da linha Pocket da Paper Games. Joguinho de cartas pequenos, simples, regras rapidíssimas, você vai ver, mas muito divertido. Ele é um drafting, começa com 6 cartas, tu vai fazer o drafting completo, depois tu vai fazer mais um drafting de 6 cartas. E nós estamos montando nossa janela de rapiscos, é um dia chuvoso, as janelas estão embaçadas e nós estamos rabiscando nela. No final do jogo a gente vai ter uma janela 3x4, 4x3 e nós vamos movimentar e acionar as cartas na ordem que a gente quiser. Então durante o draft tu vai comprando as cartas, fazendo um planejamento pra tu ter a melhor pontuação possível. Tem cartas que se ficam lado a lado, dão mais ponto, tem um monstro que vai comer tua flor, então tu vai querer fugir dele e assim por diante. Então, jogo super divertido, achei muito legal, simples, pra começar ou terminar uma noite é perfeito, joga uma atrás da outra muito rápido. Então vamos lá, vamos conhecer como é que se joga Mist da Paper Games. Este episódio tem o apoio da Tavula Games. Seja você também um cavaleiro da Tavula. Muito bem pessoal, vamos então aqui pra regra do Mist, um jogo muito simples da Paper Games, super divertido. Eu quando joguei adorei ele, me surpreendeu bastante na verdade. Essa questão de lógica, matemática, ele tem ele de pensar no movimento à frente, achei muito legal. O setup já deixei pronto porque ele é muito simples. Tu vai pegar as cartas, vai embaralhar e vai distribuir 6 pra cada jogador. Aqui eu estou simulando uma partida pra 3 jogadores, então cada um tem 6 cartas. Os jogadores vão pegar suas cartas, vão olhar, vão escolher uma pra baixar inicialmente, vão botar a sua frente, uma vez que os jogadores fizeram aqui. Depois que todo mundo fez isso, todos os jogadores revelam suas cartas. E aí tu vai fazer o que? Tu vai passar pra esquerda o teu baralho e os jogadores vão fazer de novo. Vão escolher uma carta, vão revelar todos e vão posicionar. Posicionar. Posicionamento das cartas tem que ser adjacente a uma carta que tu já tenha colocado, pode ser inclusive na diagonal. Só que o detalhe, tu está formando uma janela, então tu tem que formar uma janela 3x4 ou 4x3. No final tu vai ter 12 cartas. Por quê? Vocês vão fazer isso nesse drafting, quando chegar aí uma carta, vocês vão ter que ser obrigados a baixar aquela carta. E nós vamos distribuir mais 6 cartas pra cada jogador e faz o mesmo processo, só que tu passa as cartas na segunda rodada pra direita e não pra esquerda. E aí no fim do jogo tu vai ter 12 cartas na tua frente. Lembrando, tem que ser formato 3x4 ou 4x3. Não precisa ser no início do jogo que tem que formar isso, mas tu não pode fugir disso, tu não pode botar uma carta fora dessa janela. E agora eu vou montar um exemplo aqui pra vocês entenderem como é que é a pontuação no final do jogo depois que a janela está pronta. Muito bem, tu pode ter então aqui 3x4 ou 4x3, como tu montou, e aí a gente vai pra pontuação. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que ativar as cartas. Primeira coisa que a gente faz é ativar as cartas de seta, e tu ativa na ordem que tu quiser. O que pode acontecer? Uma carta pode ir pra cima de outra, e aí a de baixa não vai ser ativada, mas isso aqui vai ser um problema depois. Tu poderia, por exemplo, ter ativado essa aqui primeiro, que ela sairia da janela e essa outra viria pra cá, mas eu vou deixar aqui porque eu quero... Não, pode ser isso, né? Então a gente ativou essas duas. Por exemplo, aqui, essa aqui também sairia da janela, e tu vai descartar ela, né? E depois essa daqui com essa seta viria aqui pra cima. Então essas seriam as setas que o jogador teria baixado. Depois que ele ativou a seta, o monstro, ele vai comer uma flor. Ou seja, pra cada monstro que tu tem, ele vai lá e come uma flor. E aí a gente já pode calcular a pontuação. Como é que funciona? Espaço vale o zio, vale zero. Espaço em que tem duas cartas, se formou um borrão, então vale zero. Então o melhor é até descartar, quando tu bota uma em cima da outra, já descarta pra não dar dúvida na pontuação. E aí cada carta que sobrou vale um ponto, inclusive o monstro. Só que um detalhe, a flor que não foi comida vale dois. E se tu tiver dois sorrisos um do lado do outro, tu ganha um ponto extra. Então aqui, três pontos ao invés de dois. Então esse jogador teria feito um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos. Esse jogador teria feito. E é isso, pessoal. Jogo simples, divertido, rápido de jogar, mas com uma estratégia bem legal ali, ação programadazinha, tu tem que estar pensando como é que tu vai posicionar as cartas pra otimizar o melhor dessa tua pontuação. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho